e a mão meu parceiro que tu vai na pistola bota a carinha aí vá isso aqui não é bote em família e a não era bote rapaziada não era bote tá matei ele aqui caraca muito bravo salve salve família beleza tá começando aqui mais um vídeo e manitos no vídeo de hoje eu vou estar testando nova versão aí do panda mouse pro que é a 1.6.8 né que ela chegou agora pouco mano não tava nem sabendo que o panda mouse pro atualizou eu fiquei sabendo aí agora pouco beleza eu vou estar jogando esse novo jogo aqui que é o blog strike tá ele saiu lançamento aí na google play já é oficial tá ligado esse joguinho aqui esse jogo realmente é muito bom e fica muito bom ainda no mobilador e eu vou estar mostrando aqui para vocês que esse jogo realmente é incrível tá rapaziada eu vou estar colocando aqui um battle royale eu já configurei todos os botões aqui já eu acho que eu configurei aqui tudo certinho tá o panda mouse pro aí nessa nova versão ele praticamente não mudou nada tá ligado não mudou nada aqui em questão de configuração que dá para gente configurar aqui basicamente tá a mesma coisa tá rapaziada tá mesma coisa mesmo a gente tá aqui no jogo pronto para começar tá é a primeira partida família que a gente vai estar jogando então possa ser que tem alguns boot mas possa ser que tenha play também né eu não sei muito bem como é que funciona esse jogo aqui mas é rapaziada sério ele é um jogo tipo em primeira pessoa muito muito top esse jogo é muito parecido com aquele jogo lá de PC sabe o Call of Duty Warzone mano é muito famoso esse jogo aí Call of Duty Warzone no PC e vai esse jogo aqui é basicamente muito igual até a gente caindo aqui ó nos lugares é praticamente quase a mesma coisa rapaziada sério vou tá caindo aqui ó nesse lugarzinho tá espero que eu já esteja caindo no lugar bom como vocês podem ver dá até para gente ver nossa mão aqui ó caindo de paraquedas vai tá sensacional demais esse jogo tá sensacional mesmo comenta aí embaixo para ver se eu estimular meu Deus do céu tô morrendo e ai meu Deus beleza rapaziada acabei de matar um cara aqui do cara com nada com nada mano já levei um monte de chumbo tá ligado tem que tomar cuidado olha o carinha aqui com a pistola na mão tem a gente tem que pegar basicamente o jeito de jogar esse jogo sabe rapaziada mas aparentemente aqui ó na nova versão do Panda tá muito bom rapaziada muito bom mesmo acabei de matar outro carinha aqui cara K47 velho e eu vou pegar ou é melhor m4 chover eu acho que a m4 é melhor hein mano a K pode tirar mais dano mas tipo ela tem muito recurso rapaziada então já que a gente tá basicamente iniciante nesse game então não vou tá pegando a K não beleza eu posso tá errado né posso ver se tá errado porque eu não sou de jogar esse jogo aqui mas ultimamente nos jogos de FPS assim primeira pessoa é a K mano ela tem muito recurso sabe até no Free Fire mesmo é desse jeito vai então vamos embora aí rapaz ver se a gente encontra mais um cara tô vindo aqui para outra cidade tá tô vindo para essa outra cidade e mano eu espero que a qualidade esteja boa para você está infelizmente mano eu não acho que vocês sabem mas eu tô realmente sem celular tá eu tô sem celular ainda tô esperando o meu celular chegar mano e quando chegar eu vou ficar muito feliz rapaziada vocês não tem noção tá eu já comprei e eu quero que vocês comentem aí embaixo qual celular vocês acham que eu comprei rapaziada beleza posso fazer que algum de vocês aí já acerte qual é o celular que eu já comprei tá porque realmente é bem fácil mano eu acho né eu acho que é bem fácil aí a animação aqui dos bonecos tá muito top velho as animações aqui realmente tá incrível tá ligado eu tô jogando aqui no tablet tá mas eu acredito que se jogar no celular a resolução ainda fica um pouco melhor mano porque no tablet ele meio que estica bastante a tela mano então muito da hora aí o blog strike tá rapaziada muito Ixi mano tem cara atrás aqui ó o cara ali beleza acabei de matar parece que tem outro lá em cima doidão calma calma que a gente vai matar ele ai meu Deus é isso mano velho no mobilador fica muito roubado velho sério fica muito roubado se você começar a jogar jogar esse jogo aqui no mobilador você vai virar um problema porque basicamente gruda no cara sabe a mira gruda no cara então não tem como você já tirou outro lá caraca rapaziada muito top mano muito top aqui a jogabilidade desse jogo sério muito bom por enquanto aí não tem ninguém e olha esse suco rapaziada rapaziada mano muito top as animação desse jogo vai muito bravo mesmo e eu acho que eu achei rapaziada eu acho que eu achei um carrinho hein caraca olha esse carro rapaziada sério olha o carro que dá para gente usar imagina você jogando isso aqui com seu amigo vai colocar seu esquadra aí vai ficar bravo só dirige aqui para nós ver a mano uma um método de dirigir aqui eu tenho que configurar ainda mas sério muito bravo rapaziada muito bravo tá muito bom mesmo esse jogo velho é isso família caraca do nada um cara aqui caraca mano esse cara aqui eu acho que não era boot tá ligado eu acho que realmente esse carinha que apareceu aqui na minha frente eu acho que ele realmente não era boot ele tirou bastante da minha vida tendo rolando a trocação aqui atrás mudar aqui para arma de rush para ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essa arma o cara ali o amor 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 é isso família matamos velho cara que a gente tá bom demais nesse jogo mano se a gente focar mesmo e ficar bom a gente fica tá ligado e tipo olha aí este mano fui mostrar para vocês um negócio ai meu Deus do céu acho que que eu já matei calma aí rapaziada que eu vou jogar uma granada nele ali mas sai morre para granada otário caraca família matamos na granada mano agora eu fiquei com medo sério fiquei com muito medo agora e família se você ainda não deixou o like aí no vídeo deixa o like tá aí se você tá assistindo até aqui comenta aí comenta aqui embaixo também para mim saber que você assistiu até aqui tá velho Bora meu parceiro quero que eu já matamos o chocada ali rapaziada calma que eu tô com a mira boa aqui e aqui é só no toquinho família é só no toquinho doidão boa conseguimos levar ele vamos lá vamos lá que deve ver se você tem mais eu vi um cara por aqui rapaziada até vi vou tentar levar ele na pistola calma aí opa calma meu parceiro o amor de eu morrendo o brinco esse daqui eu levei na cara rapaziada que eu venci mais alguém parece que tem mais alguém aqui por trás velho que eu tinha vindo passa tá ligado olá cara o cara trocando mano o cara pegou você cara e xixi mano tem cara para tudo que é lado aqui camu eu creio que isso aqui é minha e só que eu tô bem é minha a mão meu parceiro que tu vai na pistola bota carinha aí vá isso aqui não é não é boot em família e a não era boot rapaziada não era boot tá matei ele aqui caraca muito bravo amor agora morri ai não é boot e também rapaziada eu acho que não é boot e também cadê ele cadê ele e olha aqui morre meu parceiro calma que ele vai na pistola está pulando aí do nada meu parceiro a foi de beijo meu parceiro e esse daqui é o vídeo rapaziada como vocês puderam ver realmente o jogo é muito incrível esse blood strike rapaziada se você quiser que eu traga mais vídeos sobre esse jogo aqui comenta aí embaixo tá testa no celular de vocês e depois comenta aqui embaixo e fala do que vocês acharam desse jogo mano é realmente incrível demais tá e é nós rapaziada fiquem com Deus aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e é nós fui